Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. Hoje é sexta-feira, o último dia de Mabito do Dia e eu queria muito agradecer a todas vocês que passaram essa semana junto comigo. Espero muito que vocês tenham gostado, quem sabe em breve eu não faço uma outra semana de Mabito do Dia. E é isso gente, muito, muito, muito obrigada mesmo e agora vamos para o último vídeo dessa semana. Segunda-feira e hoje é dia de gravar vídeo para o canal, então eu já estou com uma roupinha assim muito confortável, bem gostosinha, para eu conseguir gravar vídeo à vontade, sem passar calor, sem ficar apertada, nem nada. Eu escolhi esse conjuntinho que é de uma loja plus aqui de Araraquara, que se chama Marias Moda Plus. Então é um cropped, ele tem uns babadinhos assim ó, aqui embaixo, no bolsinho também tem. Aqui na alcinha, enfim, tem vários babadinhos, muito fofinho, ele é super gostosinho, ele é de uma malha bem gostosa. Aqui embaixo ele é um short saia, tem esse recorte aqui, aí é shortinho, sainha. Atrás ele é todo sainha também, não vai dar para ver, mas é sainha assim no bumbum todo. E é muito gostosinho gente, super confortável mesmo. No pé eu estou com essa Melissa aqui ó, é velha aqui só, mas eu gosto dela porque ela é muito molinha assim ó. Então dá para eu gravar vídeo à vontade para você, sem ter estresse de estar apertada, passar calor, nem nada. E esse é o meu lookinho de segunda, bem confi, bem gostosinho. O que vocês acharam? Terça-feira minha gente, eu acabei de gravar um vídeo para vocês, tirei algumas fotos também lá para o Insta. E acabei ficando com esse look mesmo, que é um cropped, um shortinho jeans, um cinto. No pé eu estou com uma mule que é muito confortável, esse short também é muito gostoso. Já falei milhões de vezes dele aqui para vocês. Amo os croppeds da Shein, principalmente esses daqui que são canelados, sabe? São bem gostosinhos no corpo. Esse blazer aqui, que eu estava gravando aquele vídeo de quatro looks e uma peça, que a peça escolhida foi o blazer, aí acabei ficando com ele porque eu achei chique, achei bonita. Decidi ficar arrumadinha hoje. Tem dia que a gente quer se arrumar um pouquinho mais, né? E hoje é um desses dias, então assim, vou ficar com esse lookinho porque eu gostei. Agora eu vou fazer um cafezinho e partiu para o meu home office. Quarta-feira minha gente, acabei de gravar para vocês um vídeo de detox capilar. Agora eu estou indo lá nas Casas Bahia, retirar uma compra que eu fiz pelo site. Eu coloquei um tênis, o mesmo shortinho de ontem, uma blusinha básica, que ela é bem fresquinha. Coloquei essa bolsinha aqui também, que eu acho ela uma gracinha. E aí é isso. Vou colocar um look bem assim, gostosinho também, porque está muito quente aqui em Araraquara e aí eu vou no centro e queria ficar bem à vontade. Agora partiu. Quinto, meu povo! Hoje não tem bem um look certinho porque eu estou criando conteúdo lá para o Instagram. Então assim, eu estou trocando de roupa toda hora. Um close na bagunça imensa que está aqui. Isso é só uma parte da bagunça, viu gente? Lá para o outro lado, aqui para a minha esquerda, vocês não queiram nem ver. Porque está assim, uma zona. Enfim, estou com esse suspensório, com essa blusinha de gola alta, com uma mom jeans e um tênis. Mas como eu falei para vocês, como eu estou criando conteúdo lá para o Insta, eu estou trocando de roupa toda hora. Então não é bem um look fixo da quinta, né, de hoje. Até porque nem dá para ficar com essa calça que está muito calor. E é isso, minha gente. Volto amanhã para mostrar para vocês o look de sexta-feira. Bom dia, bom dia! Finalmente sextou, né, minha gente? Estou sem que eu saquei de sono porque eu acabei de acordar. Eu vou ao supermercado. Então eu coloquei uma roupinha, coloquei essa blusinha de tricô, uma calça jeans, a mule e a bolsa. Eu vou editar esse vídeo para postar ainda hoje. Então já decidi gravar o lookinho de sexta agora de manhã. Até porque depois eu não vou fazer muita coisa, não. Vou limpar a casa, lavar roupa. E aí não vai ter looks muito elaborados, não. Na verdade, assim, esse também não é muito elaborado, não. Porque joguei uma roupa e pronto, estou saindo. Ai, estou morrendo de sono, gente. Mas bora lá, né? Sextou até que enfim. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Desejo um ótimo final de semana para vocês. Se cuidem, fiquem bem. Um grande beijo. Até o próximo vídeo e eu amo vocês.